Terminou hoje o prazo de 48 horas para Jair Bolsonaro apresentar uma justificativa ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, sobre a estada de dois dias na Embaixada da Hungria. A hospedagem do ex-presidente aconteceu entre os dias 12 e 14 de fevereiro, depois dele ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. Há pouco, o advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, afirmou na rede social X, abre aspas, em cumprimento ao despacho do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista o recesso da Suprema Corte na data de hoje, a defesa do presidente Jair Bolsonaro protocolará por meio eletrônico a petição sobre os esclarecimentos relativos à ida do presidente à Embaixada da Hungria. A defesa reitera o desejo de despachar pessoalmente com o ministro a fim de elucidar por completo toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o tema, fecha aspas, tá aí então, Silvio, a gente está trazendo a manifestação aí do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, haja vista aí que o prazo de 48 horas, então, se esgotou hoje. Paula, é mais um caso que podemos chamar de cômico, que está acontecendo no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi à Embaixada da Hungria, até agradeço a você que me corrigiu no comentário anterior eu falei Ucrânia, o presidente Jair Bolsonaro poderia ter ido à Embaixada que ele quisesse e ele pernoitou, ele dormiu na Embaixada, ele só deve satisfação a isso, talvez, a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, e a mais ninguém. Onde é que está o crime nisso? Qual foi a infração que ele cometeu em visitar o Embaixador e dormir lá? Nenhuma. Isso é perseguição, isso é, eu vou utilizar a palavra de novo, já que falamos de baleia, importunação do presidente Jair Bolsonaro. É uma perseguição implacável e ele desabafou sobre isso, questionado por repórteres que cumprem o papel da militância de redação, e ele desabafou, nós mostramos o vídeo aqui nessa semana. Ele disse, vocês não vão falar, por exemplo, da Marielle? Passaram seis anos tentando vincular a minha família, vincular o meu nome ao assassinato da vereadora Marielle Franco e agora, depois de seis anos, descobriram o mandante. O mandante não é quem a esquerda queria. Como é que fica? Vocês não vão falar sobre a baleia? Ele citou também. Pois bem, é disso que se trata. Olha, para finalizar, nós temos as imagens da Embaixada da Hungria. Quem vazou, por que vazou, com que finalidade isso foi entregue a uma redação de um jornal, também ideologicamente alinhado à esquerda, fora do Brasil, por um jornalista que grava vídeos com ministros, ministra, no caso, de Lula, também exibindo esse filtro, de forma super desavergonhada. Nós temos vergonha daquele vídeo. E, repito, temos as imagens da Embaixada da Hungria, mas o ministro Alexandre de Moraes não quer a divulgação das imagens do aeroporto de Roma. Daqui a pouco completaremos um ano, 14 de julho. Não temos. O ministro Dias Toffoli impediu a divulgação das imagens para que o Brasil entenda de uma vez por todas o que aconteceu no aeroporto Leonardo da Vinci. Nós também não tivemos a divulgação das imagens do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro do ano passado, porque sumiram, não é isso? Desapareceram as imagens? Nós também não temos imagens que mostrem o que de fato aconteceu no presídio de Mossoró, onde escaparam dois presos ligados ao Comando Vermelho, o Tatu e o Querubim, que há quase 50 dias não foram capturados pela tropa de 500 homens do ministro Ricardo Lewandowski. Foram os drones, o aparato de helicópteros, os cães farejadores. Essas imagens o Brasil não pode acompanhar, não pode assistir. Nós temos que acompanhar imagens da Embaixada da Hungria, privadas. Está tudo certo com o Brasil, né? Pois é, Caute. Vale lembrar que o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro está retido, ele não pode sair do Brasil. Isso é uma das medidas cautelares que foi imposta pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas o direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir, não pode ser negada ao ex-presidente, né? Pois é, Paula, mas é uma questão jurídica também. Porque, de novo, a esquerda estérica, quando viu o presidente entrando na Embaixada da Hungria, já que eles não lê sequer o menu do restaurante, muito menos livros de direito internacional, não entendem o conceito, a diferença entre extraterritorialidade e ser outro país, estar em outro território. A Embaixada da Hungria não é um território de outro país. Simplesmente ela é inviolável, mas ela é ainda parte do território nacional brasileiro. Por isso que o ministro Alexandre de Moraes, mesmo se a turma já estava invocando prisões imediatas, mandar PF, helicóptero, forças armadas, né? Não, o ministro Alexandre de Moraes falou, peraí, porque ele conhece um pouco mais a lei. Às vezes abusa da lei, mas ele conhece um pouco mais a lei. E ele sabe muito bem que a Embaixada da Hungria é um pedaço do território brasileiro onde simplesmente as forças de segurança não podem acessar. Isso é a Convenção de Viena das Relações Diplomáticas, no caso do artigo 22. Exatamente. Então, quer dizer, o presidente Bolsonaro tecnicamente não saiu do Brasil. Então, vamos explicar isso para nossos colegas jornalistas que não sabem nem ler um tratado que está puro da internet, gente. É só a bacharta em português. Convenção de Viena das Relações Diplomáticas e Consulares. Não é um pedaço do território estrangeiro, é apenas extraterritorial. Então ele pode muito bem visitar aquele pedaço do território brasileiro pedindo a hospedagem para o embaixador da Hungria. Então, é simples assim. Por isso que não cabe sequer uma explicação de por que ele deixou o país. Porque ele tecnicamente não deixou o Brasil. É só ler e se entender um pouquinho e se informar antes de escrever bestialidades na velha mídia, na velha imprensa, pedindo prisões que não podem acontecer, evidentemente. Augusto. Quando o Manuel Zelaya foi deposto corretamente, legalmente, do governo de Honduras, o Lula transformou a embaixada brasileira em Honduras na pensão do Zelaya. O Zelaya ficou lá com a mulher, mais uns 30 acompanhantes e dois jornalistas da Folha que foram os últimos a ceder aí diante da reação do governo legal de Honduras. Porque a Folha seguiu combatendo. Chamava o presidente de facto e presidente de direita. Eles descobriram a palavra facto para qualificar ali um dos lados. Então, isso pode. O Lula pode transformar a pensão do Zelaya. Essa confusão que ele veio. O obsceno para esses malucos, jornalistas e juristas também, os políticos do PT, dali vem tudo que você pode imaginar. Eles não se incomodam quando se divulga que o governo, que o Lula gasta com viagens, alugando andares inteiros para a comitiva, assim, um milhão por dia de viagem ele gastou. Isso pode. Ali eles não se lembram de que há uma embaixada em que o presidente da república deve dormir. O presidente Bolsonaro vai vir a território estrangeiro. É pedir demais que eles leiam isso que você recomendou, viu, Caute? Porque esse pessoal está muito ocupado falando pelo celular com fontes. Minhas fontes aqui. Dois ministros explicaram que é território estrangeiro. O Bolsonaro devia estar se preparando lá para decolar, voando, né? Porque qual? Como é que fica? O que que ele queria? Fugir do Brasil? Quero saber, como pergunta o Silvio, quero saber a divulgação dessas imagens. Como é que ocorreu? Como é que é o critério para divulgar imagens agora? Muito bem lembrado. O aeroporto de Roma, não, isso aí não é para a gente ver. Isso sim. É o Bolsonaro. Vocês repararam que em poucos minutos nós tratamos de vários assuntos. Que isso aqui, se não fosse, se os que nos acompanham não conhecessem o Brasil, o estranho Brasil de agora, eu achava que era um programa cômico. A gente está gozando. Resolvemos escolher um dia, como se fosse o primeiro de abril, começar a contar a história aqui. Porque eu acho que eles estão ficando doidos. Mas não estão, não. Há uma lógica nessa loucura. É o Bolsonaro. Piotr. Eu só vou observar a estratégia da defesa aí, de protocolar para apresentar pessoalmente, né? A resposta ao ministro Alexandre de Moraes. É isso, né? Eles estão pedindo agora a defesa do presidente Bolsonaro de ir lá pessoalmente. Ou seja, pessoalmente pode até chamar, sei lá, um escrivão, um escrevente ali para digitar tudo que foi conversado. Mas já resolve ali. Vai e volta, vai e volta, resolve. Porque se não, manda a resposta, vai ter que esperar o despacho do ministro Alexandre. Não, não. Vai lá pessoalmente. Fará bem o ministro Alexandre. A ele próprio e ao Supremo se receber a defesa pessoalmente para elucidar o caso e acabou. Pronto. Eu achei, eu juro que eu não tinha ideia do que faria a defesa numa situação como essa, mas achei que foi... Mas você vai conseguir despachar pessoalmente com o ministro? Aí, Paula, o que eu estou dizendo? Na minha modesta opinião, faria bem ao próprio ministro e ao Supremo se ele aceitasse a defesa. Vem aqui, bom, me explica o que foi. A defesa vai lá, dá a explicação, ele vai lá, faz as ponderações dele, claro, é o juiz que está pedindo explicações e encerra o assunto. Porque isso aí vai durar quanto tempo mais? Então já resolve ali, pronto. Achei que a defesa... Isso não vai cair de novo na mão da Polícia Federal, assim como caiu o caso na Valeia. Aí vai cair nessas fontes que eu não sei, né? Eu acho que boa parte desses colegas aí que o Augusto citou, acho que eles conversam com a tela em branco. Sabe com o pessoal que falava com o bip, bip do celular que estava ocupado a ligação? Tem muita coisa ali que eu não consigo imaginar que, nossa, estou falando com o ministro X, Y, Z, não sei não. Fala o quanto quiser, né? Mas sempre coincide com o programa no ar, os caras estão esperando ali para falar. Minhas fontes se informaram. Queria lembrar só o seguinte, quando a Dilma transformou a Granja do Torto na Casa de Campo do Raul Castro, ninguém achou nada, ele dormia lá vários dias, gozando dos prazeres que são negados ao povo cubano há 70 anos. Como é a expressão, Augusto, que o juiz aqui falou sobre o Teatro Municipal? Desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Não seria um desvio de finalidade usar a Granja do Torto. É isso aí, é só ficar lá, lá, direto.